Eu hoje, uma história vou contar, meia estúpida de acreditar, sozinho eu estou. Piso na grama, arrebento os vidros, tentando encontrar algo que me dê prazer. Os meus amigos se afastaram de mim, eu perdi minha família, minha autoestima, quando dei por mim, já era um mendigo, sem ter onde morar. Sem família, sem amigos, dormindo nas calçadas e vivendo no mundo das drogas, destruindo a minha vida. Droga Perdi tudo na vida Com respeito na sociedade Amigos e família A droga arrebenta Com a vida Com a família Com os amigos E destrói Nossa vida Sinto muita saudade Preciso Preciso recuperar Preciso recuperar Minha autoestima E voltar Pro meu habitar Assim Fazem as drogas Destrói Só destrói A vida A vida É tão linda As drogas são drogas Devemos dizer sempre não Oh 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 Sempre não Devemos dizer sempre não, sempre não As drogas É isso aí, Dário Magalhães Esse aqui é o recado do Castanha E esse é o recado do Caju Diga não as drogas Aí galera, se liga nessa, hein Beijo na grama, arrebento os vidros Tentando encontrar algo que me dê prazer Os meus amigos se afastaram de mim Eu perdi minha família, minha autoestima Quando dei por mim, já era um mendigo Sem ter onde morar Sem família, sem amigos Dormindo nas calçadas E vivendo no mundo das drogas Assim faze as drogas Destrói, só destrói A vida é tão linda As drogas são drogas Devemos dizer sempre não Sempre não, sempre não A vida é tão linda 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 A vida é tão linda